Rapaziada, é o seguinte, hoje eu resolvi tentar uma coisa que pode ser um tanto quanto arriscada, tá ligado? Pra quem tá acompanhando os vídeos, sabe que a gente tá tendo um pequeno problema com o tal de Smile. Pois é, ele já entrou aqui em casa, ele já invadiu vários equipamentos eletrônicos aqui de casa, ele já prendeu a gente dentro do carro. Mas mano, até então eu não tinha pensado em fazer uma coisa que eu já fiz outras vezes com outras coisas que eu precisei e funcionou, tá ligado? Então eu vou tentar fazer isso agora de novo. E é simplesmente perguntar ao Alexa pra ver se ela conhece o Smile ou não. Até porque uma das vezes, mano, ele aparentemente invadiu ela, né? Então eu não sei se ela tá sabendo ou se ela nem percebeu. Alexa, você tá sabendo das últimas coisas que aconteceram aqui em casa esses últimos dias? Do que você está falando? Tá, eu acho melhor ser mais específico, mano, senão ela não vai entender o que eu tô falando. Você tá sabendo de algum tipo de, sei lá, invasão cibernética que aconteceu aqui em casa? Alguém que invadiu equipamentos eletrônicos, alguma coisa que aconteceu aqui em casa esses últimos dias? Invasão cibernética é coisa de hacker e até onde eu sei, não teve nenhum ataque de hacker aqui na sua casa nos últimos dias. Não teve? Como não teve? É lógico que teve, até no carro eu fiquei preso. Tá, tá, mas tudo bem. Por que você acha que não teve? Por que você acha isso? Porque aquilo foi apenas o começo. Apenas o começo? Tá vendo? Tá vendo que a Alexa sabe de coisa, mano? Não é possível. Isso não é normal. Isso não é normal. O que você tá querendo dizer com isso? Explica melhor. Isso foi apenas o começo. Me explica melhor isso aí. Ele me pediu para avisar. Ele que você fala quem? O Smile? Alguém além dele invadiu seus dispositivos eletrônicos nos últimos dias? Então você sabe do que eu tô falando. Então você sabe de quem eu tô falando. Você tava pagando de boba. Então agora me explica também. Aonde ele tá? Porque ele tava lá em cima, no quarto secreto lá em cima. E no último vídeo a gente voltou lá e não encontrou. Inclusive no último vídeo a gente encontrou foi o diário secreto que ele tinha esquecido lá, tá? Eu acho que ele não ficou sabendo, mas ele esqueceu um diário secreto. E por mais que ele seja quem gosta de coisas digitais, ele escreveu um diário secreto de caneta, tá? Pensa comigo. Depois a gente foi lá e ele tinha simplesmente deixado o quarto secreto dele, né? Ele tinha tirado tudo de lá e tido embora pelo visto. Peraí amor. E se ele tiver esquecido alguma coisa naquele quarto secreto? É verdade. Ele pode muito bem ter esquecido alguma coisa lá quando tava tirando tudo e levando pra outro lugar. Inclusive, se ele realmente tiver esquecido alguma coisa lá, pode ser uma pista que vai nos dizer simplesmente pra onde ele foi e se ele realmente tem alguma coisa a ver com esse outro hacker que tá invadindo nossas câmeras. Beleza. Eu vou pegar aqui, ó, essa escada pra gente conseguir subir lá de novo. Vamos lá. Vamos pegar essa escada aqui. Do mesmo jeito daquela outra vez, amor. Mas tomara que a gente encontre alguma pista secarita lá em cima. Meu Deus, meu bem. Toma cuidado. Tá, calma. Segura a escada pra mim. Vamos lá. Caramba. Eu tinha esquecido como é aqui em cima. Beleza. Me dá câmera. Deixa eu ver aqui em cima. É, meu bem. Aqui, ó, não tem nada pelo visto. Ele deve ter tirado tudo que tinha aqui dentro. Eita. Peraí. Caramba. Meu Deus, amor. Olha o que eu encontrei. Que isso? Pera. Eu vou descer. Eu vou descer. Isso parece algum documento secreto dele. Então traz aqui pra baixo, rápido. Caramba, rapaziada. Olha isso, mano. Tá parecendo um diário secreto. E tem até um papelzinho aqui com a carinha sorrindo, tá ligado? Tá até soltando já de tanto tempo que tava ali velho. Com certeza. Isso é alguma coisa do Smile. Tá, vamos abrir aqui. Tá. Diário secreto. É isso mesmo. Vamos ver o que você tava tramando, Smile. Ó. Meu nome é Smile. Usa uma máscara de sorriso assustador e não sou tão legal às vezes. Na verdade, não é legal a maioria das vezes. Entro na casa de vários youtubers e faço eles realizarem desafios pra não perderem o canal. E hoje estive na casa do Brenner Mariano. Olha isso, mano. Aqui mostra que ele simplesmente já tinha até a foto dos youtubers e simplesmente me marcou aqui, ó. Ou seja, mostrando que era eu que ele tava atrás. Caramba. Deixa eu ver mais. Tá, aqui na outra página tem uma foto de alguém dormindo, que deve ser eu, inclusive. Aqui tem... Hoje o Brenner quase me viu. Eu tava atrás da cortina do seu quarto, observando ele dormir. Mano, eu não lembro de ter visto ninguém atrás da cortina. Caramba, então quantas vezes ele já me observou enquanto eu dormia? Eu vou ter que colocar a câmera de segurança no meu quarto urgentemente. Tá, aqui tem outras carinhas que eu não sei de quem seja. Peraí. É o Smile, o Bad e a Love? Será que esse diário não é só do Smile? Será que também é o diário do Bad? Ou o diário da Love? Ai, mano. Nós dois estamos aqui. Olha isso, mano. É o Smile e o Bad. Ou seja, minha teoria tá fazendo cada vez mais sentido. Esse diário não é só do Smile. Eu troquei as coisas do Brenner de lugar e ele passou horas procurando seus fones de ouvido. Mano, então foi ele que sumiu com o meu fone de ouvido? Amanhã é dia de controlar a televisão do Brenner remotamente. Eu vou escolher o canal, aumentar e baixar o volume. Olha isso, mano. Ele realmente fica controlando meus dispositivos eletrônicos. Prepare-se. Surpresa. É piadinha sem graça essa, tá? Ontem eu controlei o carro do Brenner e acabei com o passeio dele com a Natália. Mano, então foi ele que prendeu eu e a Natália dentro do carro. Olha isso, mano. Ele até desenhou o meu carro aqui. Preciso hackear todos os dispositivos inteligentes da casa do Brenner. Vou apagar as luzes, tocar músicas assustadoras e trancar as portas. Mano, isso é o que ele planeja fazer. Então ele tá planejando me trancar aqui dentro de casa. Hoje instalei câmera na casa toda e estou vigiando todos os seus passos. Mano, aonde que tem câmera? Só se ele colocou câmeras escondidas por aqui, né? Porque eu mesmo só conheço as minhas. Caramba, gente, olha isso. Isso aqui é uma caixa com um sorriso em cima. Ou seja, é aquela mesma caixa que eu recebi na porta da minha casa. Agora encontrei a maneira de entrar na casa do Brenner. A qualquer momento posso aparecer e roubar seu canal. Sério, isso tá muito bizarro, mano. Isso tá muito bizarro. Vai, Alexa, me explica aí aonde o Ismael está nesse exato momento. Se você sabe tudo, você vai saber isso também. Você quer mesmo saber? Quero, quero saber. Eu quero saber onde o Ismael tá. Vai, me fala onde que o Ismael tá. Enviei a localização aproximada no seu celular. Ah, pera. Caramba, mandou mesmo. Agora, pera aí. Não, deixa eu chamar a Natália. A Natália vai ter que ver isso aqui comigo. Amor, você não vai acreditar, velho. Você não vai acreditar no que a Alexa acabou de falar e me mostrar. O que aconteceu? Então, sabe o Ismael? Ai, meu Deus. O que aconteceu? Não, não. Calma, calma, calma. Ele não apareceu ainda, tá? Como assim? É o seguinte. Eu tava perguntando a Alexa pra ver se ela conhece ele, sabe? Pra ela ver se ela sabe o que tá acontecendo. E ela, pelo visto, sabe o que tá acontecendo. Entendeu? Sabe quem é ele. Sabe o que aconteceu. E me mandou a localização dele aqui no celular. Como assim? A localização do Ismael? Exatamente. Ela me mandou a localização dele, amor. E aí, agora, eu não sei se eu vou atrás dele, vou atrás da localização, ou se eu não vou. Meu bem, claro que você não vai. Agora, justamente agora, que ele saiu daqui, você encontrou o diário, você tá querendo ir atrás dele. Deixa ele lá. Amor, eu tenho que ir lá atrás dele. Você não tá entendendo. Eu recebi a localização. Ele tá invadindo um monte de coisa aqui em casa. Eu preciso ir atrás dele agora. É sério. Eu não vou com você, não, tá? Eu não vou dessa vez. Porque toda vez você quer ir nesses lugares e eu vou atrás. Não, mas eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir nessa localização. Eu preciso descobrir, velho. Eu preciso descobrir por que o Ismael tá fazendo isso e onde que ele tá. Ele saiu daqui de casa. Ele tava ficando ali em cima, em cima do nosso quarto. Agora, a gente precisa descobrir qual que é o outro lugar secreto dele. Ela mandou a localização e, pelo visto, não é aqui em casa. E eu achei que ele ia ter outro quarto secreto aqui em casa, mas, pelo visto, não é. Ótimo. Isso é um ótimo sinal. Por que que você vai atrás, meu bem? Ai, mano, não sei. Rapaziada, o que que você acha, mano? Vou atrás ou não vou? Qual que é o seu voto? Vou atrás ou não vou? Eu acho que você não vai. Eu acho que eu vou. Ou seja, a gente tá empatado. Quem vai desempatar agora é a galera que tá assistindo o vídeo. Ó, rapaziada. Deixa eu botar o like nesse vídeo. Se você quiser que eu realmente vou atrás do Ismael. E comenta aí embaixo. Vai nessa localização. Pra eu saber quem é que eu vou. Entendeu? E quem não quiser que eu vou, comenta aí embaixo. Não vai atrás dessa localização, tá? Porque aí eu vou saber quem quer e quem não quer que eu vou. Agora, mano, eu só tenho uma coisa pra falar. Eu preciso descobrir aonde o Ismael tá ficando depois que ele saiu do vídeo.